A STARS International é uma empresa internacional verticalmente integrada, especializada na aquisição de propriedades, projetos arquitetônicos e de engenharia, desenvolvimento e construção e serviços gerais de contratação para uma variedade ampla de aplicações em construções. Fornecemos uma gama de serviços para que seus clientes precisem contratar uma só empresa. Oferece todas as especializações necessárias para suas construções. Esta abordagem integrada melhora a colaboração, cooperação e comunicação dentro do projeto para uma conclusão bem-sucedida do mesmo. Com escritórios localizados nos Estados Unidos, Brasil e Turquia, a STARS International oferece serviços inigualáveis e especializados dentro do mercado mundial. Além disso, a STARS International oferece um projeto personalizado do início ao fim da construção, até a entrega da chave e fabricação de molduras de aço leve para estruturas comerciais e residenciais. A STARS International oferece um conceito avançado, versátil e confiável de sistemas de construção de aço moldado disponíveis atualmente desde a ideia até a conclusão do projeto. Nossos processos iniciam com o uso de tecnologia de ponta para projetar o seu conceito original. A STARS faz análise de engenharia do projeto arquitetônico para todos os painéis de paredes, piso e treliças do telhado. As tecnologias inovadoras usadas pela STARS International oferecem uma combinação única de engenharia, software e maquinários. Nós importamos o nosso projeto de arquitetura para o nosso software de engenharia estrutural, onde a estrutura é detalhada e exportada para o controlador digital, para a fabricação de peças de aço leve. Nossos processos digitais nos permitem produzir sistemas de aço com especificações personalizadas adaptáveis a praticamente qualquer clima ou condição ambiental. Nossa combinação de software de alta tecnologia e interface controlados por computador produz um processo simplificado, com precisão absoluta, diminuindo assim o tempo de montagem e a margem de erro. Nossas máquinas de rolo produzem rápida e eficientemente membros estruturais de aço leve 24x16 de espessura, 0,70, 1,61 milímetros, para uma gama ampla de construção residencial, comercial e industrial. Depois que a lista de peças é gerada, montantes estruturais, guias simples e duplas, são formadas, perfuradas e cortadas em nossa máquina de aço leve, totalmente integrada, para as especificações exatas do projeto, usando trabalhadores de fábrica locais. Uma vez produzido, cada componente se encaixa sem a necessidade de braçadeiras ou perfuração. Basta encaixá-los e parafusá-los para segurar os componentes no lugar. As estruturas são montadas rapidamente em painéis de parede, vigas, estrutura e treliças do telhado, sem gabaritos caros e demorados. Nosso rápido sistema de montagem produz sessões montadas, que são entregues pré-montadas ao local da obra, para instalação rápida. A Stans International treina trabalhadores locais para instalar os painéis de parede e o sistema de treliça, rápida, eficiente e efetivamente no local da construção. A Stans International implementa um programa de garantia de qualidade e permite diversos subcontratados trabalharem em paralelo dentro da mesma unidade para completar cada casa do início ao fim no prazo de 60 dias. A pré-montagem aumenta a velocidade do trabalho no local, melhora o controle dimensional e também melhora a qualidade geral do trabalho. As armações são mais leves. As paredes externas são preenchidas com isolamento térmico e acústico e as janelas têm dois pedaços de vidro. Isto permitirá um controle melhor da temperatura dentro da casa e um menor custo de energia para manter a casa fria. A temperatura dentro da casa vai ser bem mais confortável o ano inteiro. Dependendo das condições locais, há uma diferença de temperatura de 8 a 10 graus entre o interior e o exterior da casa sem a necessidade de ligar o ar-condicionado. A parte de encanamento e de eletricidade ficam dentro do espaço de parede, permitindo maior flexibilidade na localização de dispositivos elétricos. O try-all usado em superfícies no interior permite uma versatilidade maior na decoração de paredes. Quadros e outras peças de arte podem ser colocados em qualquer lugar e mudarem também como e quando for desejado. O design das paredes inclui suportes em preparação para o caso de ocorrência de um vendaval e terremoto. A expansão das peças e modificações no layout interior da casa é mais fácil, pois as paredes que não suportam carga podem ser removidas ou movidas facilmente de lugar. A armação para telhado em aço leve pode alcançar maiores distâncias, permitindo mais flexibilidade no layout das peças e mais espaço aberto em uma casa. Resistentes a mofo, cupins e insetos. Tecnologia verde. Resistentes ao fogo. A combinação de material de acabamento de partes internas e externas, incluindo drywall, siding, placa de cimento, gesso, concreto e outros, podem ser utilizados de forma eficaz. As armações de aço leve e painéis premontados podem ser usados em outros tipos de construção. Paredes internas em edifícios comerciais novos e existentes. Paredes externas e internas, pisos e coberturas em edifícios autoresidenciais. A introdução da tecnologia de armação de concreto fino pode ser usada para paredes externas pré-fabricadas em grandes prédios comerciais de concreto e moldura de aço. A Stans International oferece uma scope completa de serviços de aço leve, desde o conceito até a conclusão final do projeto, incluindo aquisição e desenvolvimento do local, design e engenharia, compatibilidade com o sistema para atender as condições sísmicas, compras de materiais e fabricação, cronograma acelerado, instalação e treinamento, isolamento térmico e acústico apropriado para a região, acabamento externo e interno, estruturas residenciais, comerciais e industriais são construídas rapidamente. A Stans International tem construído a sua fundação em 30 anos de forma consistente, criação de projetos inovadores e eficientes, tecnologias, soluções individualizadas, reduzir o risco do projeto e cliente de retorno sobre o investimento. Para mais informações sobre Stans International, visite nosso website www.stansintl.com www.stansittl.com 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 Obrigado.